A gente está falando há muito tempo que a gente precisa de repertório, que a gente precisa reinventar a nossa agenda ambiental e climática. Diversas cidades terão que ser reconstruídas no Rio Grande do Sul. Marina Silva, nossa ministra do Meio Ambiente, tem sido atacada quando ela fala isso, quando ela reivindica esse lugar. As laterais dos rios precisam, sim, ser repensadas. A especulação imobiliária precisa ser enfrentada nesse país. E acho que é um momento bom, oportuno, para o PT levar o tom com a especulação imobiliária nos grandes centros urbanos e pensar uma agenda para os mais pobres e para os mais vulneráveis a partir desse nosso lugar e, claro, do nosso papel histórico nesse momento. Bem, para quem não sabe, para quem veio de fora, eu estive à frente da Secretaria de Meio Ambiente e Clima nos últimos um ano e quatro meses aqui na cidade do Rio de Janeiro. Primeira mulher negra a estar nesse papel e primeira mulher negra com repertório, porque nem todo preto, preto é, como diria a canção. Como é que a gente constrói, ao longo desses quase um ano e meio, uma discussão que, claro, está fincada no debate da periferia, que é um lugar que não se discutia a pauta ambiental e muito menos a pauta climática. A gente passa por uma pedagogia de enfrentar a negação, o negacionismo climático e o negacionismo ambiental, falar de qualidade de vida, de bem viver. Eu sou uma mulher de Xangô e uma mulher que fala de justiça ambiental e climática a partir das chaves ancestrais de falar da boa comida, da boa água, da mata, da presença de componentes e de soluções ancestralmente arrancadas de nós no fazer das periferias e no chão dessas favelas. Acho que a gente tem um papel, nós, figuras da periferia, figuras que estão aí no fronte da promoção e da produção de novas políticas públicas, a gente tem um papel de construir a vanguarda, de reflexão, que as nossas periferias não cabem nessa estrutura que o capitalismo impôs, que é de retirada de qualidade de vida, que é de arrancamento das áreas verdes, das áreas de qualidade, e que não era assim há 100 anos, há 150 anos atrás. A gente pensar nas nossas mais velhas, nas nossas mais velhas, nas primeiras casas de benzedeiras, nos primeiros terreiros, nas primeiras casas de jongo, nos nossos quintais, a qualidade ambiental, a qualidade climática que as favelas tinham há um século atrás era de um outro lugar, Glória. A Baixada Fluminense era terra dos laranjais, era terra das plantações, era terra dos quintais, e hoje isso não é assim. Da mesma forma, as favelas que eram quilombos urbanos, se a gente pensar o quilombo Sacopan, se a gente pensar a Rocinha, que tem esse nome por conta das grandes áreas de plantação, a gente pensa que o século XX foi, na verdade, um grande instrumento de arrancamento de possibilidades e qualidade de vida da nossa periferia e dos nossos mais pobres. É óbvio que quando a gente vê o Rio Grande do Sul neste momento, neste estado, desta forma, sendo destruído, dizimado, há pouco dali, a gente sente imediatamente que algo precisa ser feito. O senso de urgência, ele chega para a gente. Mas qual é a minha preocupação? A política não pode ser simplesmente o reflexo da urgência. A política, sobretudo, quando funciona, ela precisa ser o reflexo de uma mudança para antecipar a urgência, para que a gente não lide sempre com a crise. Por que a gente não pensa sobre isso? Por que a gente não está sentindo medo? Por que a gente só sente medo quando a água bate no nosso pé? Quando a gente trata, talvez, de meio ambiente, eu tenho essa noção. A gente só sente o desespero quando a água bate no nosso pé. A depender do pé. Porque, dependendo do pé, ele pode ser soterrado sem nenhum problema. É meio duro e difícil dizer que o Rio Grande do Sul está passando por uma situação que, muito provavelmente, muitos lugares talvez não tivessem a mesma atenção. É meio duro, mas está dentro do nosso coração essa reflexão. A gente não pode ter medo de fazer certas conversas. Certas conversas que o fato do Rio Grande do Sul estar em uma parte de um país que, de fato, tem uma atenção diferenciada, não sobre política, tá, gente? É uma perspectiva sobre desenvolvimento, sobre um povo que é supostamente mais capacitado, mais evoluído. Isso eu não estou inventando. Isso é uma perspectiva histórica. E não quer dizer que não há povo negro, não quer dizer que há aldeias, não quer dizer que não há quilombos. Mas quer dizer que nós conhecemos o Sul por uma outra perspectiva. Nós não conhecemos o Sul coletivamente por uma perspectiva negra. Ou eu estou errado? Nós conhecemos o Sul por uma perspectiva racial branca. E a gente tem, de fato, um carinho por esse lugar num inconsciente nosso, que é um lugar a ser cuidado. Mas e se a gente estivesse passando por essa situação em outros lugares? Não quero dizer que o povo não cuidaria. Mas é preciso se provocar que, quando nós estamos falando sobre justiça climática e sobre racismo ambiental, nós vamos olhar para os territórios por perspectivas diferentes. Nós vamos nos mover por perspectivas diferentes. E, se a gente não assumir esse debate, talvez, quando acontecer, a gente não esteja pronto para superar aquela crise que a gente está passando. E o presidente Lula, visitando, ele falou que precisamos ter em mente que muitas coisas vamos poder reconstruir, mas outras não dá. São 347 municípios afetados. A gente precisa pensar um novo modelo de construção de cidade. e, infelizmente, essa tragédia não é a primeira, não vai ser a última, numa década de emergência climática. E feliz de estar aqui numa mesa com o Tainá, que também é urbanista. Muitas vezes o desenho, o planejamento que a gente pensou para a cidade há 10 anos atrás não faz mais sentido hoje. Não faz mais sentido. Eu tenho um amigo que é magistrado, amigo do doutorado, e a gente falava anos atrás, Marina, quando a gente visitou as pessoas afetadas em Brumadinho, no final de semana, Dia das Mães. Estava lembrando que, no ano da tragédia de Brumadinho, eu passei 10 dias lá visitando pessoas atingidas pelo rompimento da barragem. E ele falou, Marina, como eu, como magistrado, peço para uma cidade inteira, Tainá, que foi construída ao longo do rio, que está errado multar, deslocar. Como a gente faz isso? Como você chega para uma população inteira no Vidigal, na Cidade de Deus, você construiu num lugar errado, tem que mudar. Então, eu acho que esses exemplos mostram a importância, eu acho bacana desse evento hoje que está sendo provocado pela FEIS, pela Perseu Abramo, em parceria com o PT, o papel da sociedade não como culpada, mas entender a sua responsabilidade na hora de votar. Votar em parlamentares que não sejam contra a agenda do clima, votar em gestores públicos que tenham um planejamento claro para a política de prevenção, para as políticas de adaptação, que tipo de estruturas a gente vai ter que mudar para isso não continuar acontecendo e matando tanta gente como está matando, porque a gente sabe o perfil dos mais afetados. A gente está num ano de eleição municipal. Existem desafios colocados para a política que precisam ser enfrentados com criatividade também, por que não? Então, quando a gente fala sobre formar pessoas, a gente também precisa pensar quem são essas pessoas que a gente está formando, que espaço elas ocupam e por que a gente não está usando as rodas de rima, as rodas de samba, por que a gente não está usando os grupos de bate-bola, por que a gente não está usando as rodas de acolhimento de mulheres para falar de meio ambiente também. Quando acontece em janeiro, as enchentes que assolam o Rio de Janeiro, deixam a Baixada Fluminense e a região metropolitana, a Cari e o Nório, numa condição muitíssimo parecida com o que a gente vê no Rio Grande do Sul, mas em menor escala, a gente observa uma rede dentro da arte, da cultura, da política, da medicina, tudo quanto é gente, colocando aí doe, ore, esteja, vamos juntos, mas, historicamente, essa enchente já apareceu outras vezes na Bahia, já apareceu outras vezes no Maranhão, e ela também tem outros nomes quando a gente fala de falta de oxigênio, quando a gente fala de seca, quando a gente fala de alimentação não garantida, a gente também está falando de violação. E o histórico de violação do Brasil só aumenta, só aumenta e vai cada vez para um lugar onde parece que a nossa forma de conscientizar está sempre alocada nas mesmas pessoas, nos mesmos horizontes, nos mesmos lugares.